Vultures e Basquete Anapolino, duas equipes de Anápolis que fizeram bonito na final do Campeonato Goiano de Basquete do ano passado. O título ficou com o Basquete Anapolino, agora estão em nova fase. As equipes se incorporaram e formaram um novo time, o Vultures Anápolis. Estão mais fortes e sólidos em busca de vitórias nas próximas competições. O problema é o financeiro. Com a pandemia, os jogos foram suspensos e os antigos contratos de patrocínio encerrados. Com o retorno do esporte, o grupo está em busca de novos parceiros que acreditem na força do basquete. Hoje a gente precisa de apoiadores que queiram estar colocando a marca deles para ser mostrada conosco e mostrar que a cidade de Anápolis é uma cidade que também apoia muito o esporte. Porque a gente tem grandes empresas na cidade, a gente tem as empresas que têm muita representatividade, mas que também podem estar nos auxiliando, acoplando junto com a gente na equipe. O grupo é enxuto. Ao todo, 18 pessoas entre diretoria e jogadores. Seis atletas são de Anápolis, seis foram contratados para as próximas temporadas e três são da categoria de base. Vultures já tem uma história dentro da cidade de categoria de base e começa a mostrar para as crianças que a equipe profissional vai ter espelho para que as crianças possam querer também ser jogadores, possivelmente. Essa turma está animada em dar o melhor para levar o nome de Anápolis no Campeonato Goiano, que começa em novembro deste ano. E ainda mais, levar o nome do nosso estado no Brasileiro de Basquete de 2021.